E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e galera, no vídeo de hoje eu vou tá passando pra vocês as novidades que vão tá chegando no nosso servidor aqui, o servidor Latam e no servidor chinês também. Já vou começar aqui pela primeira que não faz muito tempo, eu vi a notícia lá no Facebook do servidor Latam, eles confirmaram que o próximo banner vai ser o banner da Iris de Valentine's Day. Então possivelmente a gente deve tá recebendo aí eventos também, deve tá recebendo recompensa, tá aí ó, a animação da Iris, uma coisa até que bacana, cheia de efeito de coração, ela é uma personagem focada em durabilidade, em intervalo, suporte, média no ataque, média no controle, tá aqui as habilidades dela ó, raio do coração e presente de namorado, é uma parada bem melosa galera, bem melosa mesmo, tá aqui a arte dela ó, é uma arte até que bonita ó. Meio simples em movimento, então os efeitos atrás é uma arte bonita, é o seguinte galera, é personagem comemorativo, eu não sou muito chegado, tanto que a Iris de verão que eu peguei, eu peguei basicamente de graça, foi na diária, personagem assim de Natal, Ano Novo, Valentine's Day, até dia do namorado, porque pelo que eu entendi Valentine's Day, mesma coisa do dia do namorado, só que é aí pra fora, e a data é diferente, até nossa, eu até estranhei quando eu vi, porque pelo que eu sei, o dia dos namorados aqui no Brasil é em outro mês, tá um pouco longe galera, mas tá ok, eu vou ver se eu faço uma, não sou muito chegando nesse tipo de personagem, o banner da Ciel lá de Natal, com a Record de Natal, eu fiz sumo, mas foi uma exceção muito grande, eu tava com muitos metros, tava querendo gravar um vídeo no canal, naquela versão, já já eu vou falar dela também, mas antes, eu vou tá falando aqui dessa Ciel, porque eles não confirmaram, mas é possível também, que ela venha pra nossa versão junto com esse banner da Iris, qualquer coisa, se eles confirmarem que ela vai vir junto também, que eu acho que ela deve vir, eu vou tá postando na aba da comunidade, então é por isso que é importante vocês darem inscritos, que essas notícias, eu sempre costumo postar na aba da comunidade, então, se sai alguma coisa de falando da Ciel, eu vou tá colocando lá na aba da comunidade, e essa daqui ó, ela é uma personagem focada em durabilidade, ataque, controle e suporte, e não muito em intervalo, olha aqui a arte dela, ó, uma arte interessante também, e as habilidades é Cyber Elf, de chocolate, e fábrica automática de chocolate, é, então essa Ciel aqui é focada em fazer chocolate, vai que chega as duas, né, mano, bora ver, pô, eu atualmente, eu consegui pegar a Iris de Verão, tá aqui ela, ó, e eu também tenho a Iris normal, vai que na cagada eu consigo pegar essa Iris aqui de Valentine's Day, eles não confirmaram se vai ter diário ou não, galera, tá ok? Não confirmaram se vai ter diário de graça, eles só colocaram lá que vai tá chegando a Iris, então eles podem colocar mais informações e vocês sabem, Ah, César, qual dia vai tá chegando, ó, dia 9 aqui vai tá saindo o banner da Ciel, da Vive Festival, e também vai tá saindo o banner do Mega Man Legends, então nessa data deve tá chegando o banner, e também deve tá chegando o evento, algum evento relacionado a esse evento comemorativo aí, porque dia 9 também vai tá saindo o evento aqui do Mega Man Legends, então nessa data e nesse dia deve tá chegando o banner novo, evento novo, possivelmente também alguma coisa aqui nas missões de eventos, ó, deve tá chegando alguma coisa aqui nova pra gente tá recolhendo, e agora, e tá aí as novidades do nosso servidor, eu vou tá falando agora do servidor chinês, que é o seguinte, galera, lá a gente vai tá recebendo uma Rico e uma Ico de Valentine's Day, ou seja, pelo visto vai tá chegando o Valentine's Day lá, e ele fala, ah, bora colocar logo aqui no servidor latão também, essa aqui é Rico, pra quem não sabe, é uma personagem aqui exclusiva do jogo, essa é a animação dela, tá aqui a arte dela, e eu vou tá colocando imagem na tela e depois vou tá colocando o vídeo do trailer das duas, tá aí a imagem da Rico, ok, ficou uma skin legal, e da Ico, a Ico também é uma personagem original aqui do X-Dive, e agora eu vou tá passando o trailer das duas personagens, e eu vou ser bem sincero, eu tô com pouquíssimos metas, eu tô com 1500, se eu não me engano, na versão chinesa, tava dando uma farmara desde que eu consegui pegar lá o zero, que eu queria muito, e eu não faço muito, eu não tô muito afim de fazer sumo no banner dessas duas, eu prefiro deixar os meus metas guardados, mas o que eu vou fazer? Eu vou tá guardando os meus metas lá nessa versão, e quando chegar a final desse banner, eles devem tá mostrando qual vai ser o próximo personagem, se vai ser dive fair, se vai ser alguma outra coisa lá, e se for alguma coisa que eu acho legal, eu vou ver se eu faço sumo ou não, mas se eu não achar legal, eu vou tá fazendo sumo no banner dessas duas, vai ter muita gente fazendo sumo no banner dessas Zwaifes aqui, tanto da nossa versão na Iris, quanto nessa versão aí da Zwaif da Rico e da Rico, que realmente eu vi as habilidades dela, mano, essas personagens agora estão costumando ser boas, então vai que eu faço sumo, não sei, a outra versão dos servidores chineses, eu não sou muito de jogar o PVP lá, até mesmo porque se o meu ping aqui nessa versão já é alto, porque a internet aqui no fim do mundo é horrível, mas, pô mano, nos servidores chineses é quase impossível tá jogando, é muito ruim, mas, bora ver, vai que eu dou a mesma sorte que eu dei no banner do Monster Hunter também, né, vai que eles colocam diária, não confirmaram nada, na nossa versão eles estão colocando mais diária, pô, se eles colocarem diária, pô, vai ser muito firme, vai que eu ainda dou a cagada de pegar essa Iris aqui, ó, tá bom, não vou fazer sumo, bem possível que eu não faça, mas eu também, eu não dispenso personagem, né, pô, é basicamente a Iris com uma outra skin, mas tá ok, eu não dispenso personagem pra estar deixando a conta mais forte, última vez aqui tá mostrando a Iris, e galera, é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem aí a respeito das novidades, vocês podem tá comentando, e como vocês sabem, eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possíveis aqui no canal, já deixa o like, se inscreve que vai tá fortalecendo muito, e a inscrição de vocês, não se esqueça, se eles confirmarem mais coisa aqui a respeito do evento de Valentine's Day, eu vou tá colocando lá na aba da comunidade, mas é isso aí, a gente vai tá se vendo no próximo vídeo, falou galera!